São Bernardo, capítulo final. São Bernardo, capítulo final. Faz dois anos que Madalena morreu. Anos difíceis. E quando os amigos deixam de vir discutir política, isso se torna insuportável. Foi aí que me surgiu a ideia esquisita de que, com o auxílio de pessoas que entendessem mais do que eu, compor essa história. A ideia gorou, como já declarei. Há cerca de quatro meses, porém, enquanto escrevia a um sujeito de Minas, recusando negócio confuso de porcos e gados de ebu, ouvi um grito de coruja e sobressaltei-me. Era necessário mandar, no dia seguinte, Mariana, ao forro da igreja. De repente, voltou-me a ideia de construir o livro. Assinei a carta ao homem dos porcos e, depois de vacilar um instante, porque, em abrir e começar a tarefa, redigi um capítulo. Desde então, procuro descascar fatos que, sentados à mesa da sala de jantar, fumando cachimbo e bebendo, a hora em que os grilos cantam e a folhagem das laranjeiras se torna escura preta. Às vezes, entro pela noite, passo tempo sem fim, acordando lembranças. Outras vezes, não me ajeito com esta ocupação nova. Anteontem e ontem, por exemplo, foram dias perdidos. Tentei, de balde canalizar, para termo razoável dessa prosa, ou se derrama como a chuva de uma serra, o que pareceu foi um grande desgosto. Desgosto e a vaga compreensão de muitas coisas que sinto. Seu homem arrasado. Doença? Não, 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 não. Gozo perfeita saúde. Quando Costa Brito, por causa de 200 mil réis, é que me queria abafar, vomitou os dois artigos, chamou-me doente e aludindo a crimes que não cometi. O brito da Gazeta era uma besta. Até hoje, graças a Deus, nunca um médico me entrou em casa. Não tenho doença nenhuma. O que estou é velho. Cinquenta anos pelo São Pedro. Cinquenta anos perdidos. Cinquenta anos gastos sem objetivo. A alternar-me e a maltratar os outros e a maltratar-me. O resultado é que endureci, calejei. E não é um arranhão que penetra nessa casca espessa e vem ferir dentro a sensibilidade embotada. Cinquenta anos. Cinquenta anos. Quantas horas inúteis consumir-se a uma pessoa a vida inteira sem saber por quê e pra quê. Comer e dormir como um porco. Como um porco. Levantar-se cedo todas as manhãs. Sair correndo procurando comida. E depois guardar a comida para os filhos, para os netos, para muitas gerações. Que estupidez. Que porcaria. Não é bom vir o diabo e levar tudo. Sal, chuva, noites de insônia, cálculos, combinações, violências, perigos. E nem sequer me resta a ilusão de ter realizado obra proveitosa. O jardim, a horta. O pomar abandonado. Os marrecos de Pequim mortos. Algodão, a mamona secando. E a cerca de vizinhos inimigos ferozes avançam. Está visto que, cessando esta crise, a propriedade se poderia reconstituir. E voltar a ser o que era. Gente no eito se esfalfaria de sol a sol alimentado com farinha de mandioca e barbatana de bacalhau. Caminhões rodariam novamente conduzindo mercadorias para a estrada de ferro. A fazenda se encheria outra vez de movimento e rumor. Mas, pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra quê, me dirão? Nesse momento e nesse rumor haveria muito choro e haveria muita praga. As criancinhas, nos casebres úmidos, frios, inchariam roídas de verminose. E Madalena... Madalena estaria aqui para mandar-lhes remédio e leite. Os homens e as mulheres seriam animais tristes, bichos. As criaturas que me serviam durante anos eram bichos. Havia bichos domésticos, como Padilha, bichos do mato, como Casimiro Lápis, e muitos bichos para o serviço do campo. Bois, mansos. Os currais que se escoam uns aos outros, lá embaixo tinha lâmpada elétrica e os bezerrinhos mais taludos soletravam cartilhas e apreendiam de cor os mandamentos da lei de Deus. Bichos. 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 Alguns mudam de espécie e estão no exército, volvendo à esquerda, volvendo à direita, fazendo sentinela. Outros buscam pastos diferentes. Se eu povoasse os currais, teria boas safras, depositaria dinheiro nos bancos, compraria mais terra e construiria novos currais. Mas que nada disso me daria satisfação. Coloquei-me acima da minha classe. Mas, creio que me salvei bastante e creio que me elevei bastante. Como lhes disse, fui guia de cego, vendedor de doce e trabalhador alugado. Estou convencido de que nenhum desses ofícios me dariam os recursos intelectuais e necessários para engendrar essa narrativa. Eu sou magra e de acordo, mas, em momentos de otimismo, suponho que anela pedaços melhores que a literatura do Gund. Sou, pois, superior ao mestre Caetano e outros semelhantes. Considerando, porém, que os enfeites do meu espírito se reduzem a farrapos de comerciantes acompanhados em escolha e mal associados, Devo confessar que a superioridade que me invaidece é bem mesquinha. Além disso, estou certo que a estruturação mercantil e os manuais de agricultura e pecuária Que forraram a essência da minha instrução não me tornam melhor do que eu quando arrastava peroba. Pelo menos, naquele tempo, não sonhava a ser o explorador feroz em que me transformei. Quantas vezes, quantas vantagens restantes, quantas casas, móveis, semoventes, consideração de política, etc., É necessário convir em que tudo está fora de mim. Juro que me desnorteei numa errada. Se houvesse continuado a arear o talho de cobre da velha margarida, Eu e ela teríamos na existência quieta. Eu faríamos pouco, pensaríamos pouco, e à noite, na esteira, depois de café com rapadura, Rezaríamos rezas africanas na graça de Deus. Se não tivesse ferido o João Fagundes, se tivesse casado com a Germana, Possuiria meia dúzia de cavalos, um pequeno cercado de capim, cercado, cangalho, Seria um bom almocrévia. Teria crédito para comprar cem mil réis de fazenda nas lojas da cidade, Pelas quatro festas do ano, a mulher e os meninos vestiriam roupa nova. Os meus desejos percorreriam uma órbita acanhada. Não me tornaria e não me atormentariam preocupações excessivas. Não ofenderia ninguém. E em manhãs de inverno, tangendo os cargueiros, Dando estalos com meu bunhaim, de alpercatas chapéu de auricuri, Alguns níqueis na capanga beberiam um gole de cachaça para espantar o frio, E cantaria por estes caminhos alegres, como um desgraçado. Hoje não canto nem rio, se me vejo no espelho, a reza, a dureza da boca e a dureza dos olhos me descontentam. Penso no povoado de seu ribeiro, onde morou a meio século. Seu ribeiro acumulava, sem dúvida, mas não acumulava para ele. Ele tinha uma casa grande, sempre cheia, girimum. A cabocla podrecia na roça e, por aquelas beiradas, ninguém tinha fome. Imagino-me vivendo, no tempo da monarquia, à sombra do seu ribeiro. Não sei ler, nem conheço iluminação elétrica, nem telefone. Para me exprimir, recorro a muitas perifrases e a muitas gesticulação. Tenho com todo mundo uma cadeia de azeite que não serve para nada. Porque à noite a gente dorme. Podem rebentar centenas de revoluções, não receberei notícia delas. Provavelmente sou um sujeito feliz. Com um estremecimento largo, essa felicidade que não é minha, e encontro-me aqui em São Bernardo, escrevendo. Lembro-me, as janelas estão fechadas, meia-noite. Nenhum rumor na casa deserta. Levanto-me, procuro uma vela que a luz vai apagar-se. Não tenho sono. Deitar-me, rolar no colchão até a madrugada é outra tortura. Prefiro ficar sentado, concluindo isso. Amanhã não terei com o que me entreter. Põe a vela no castiçal, risco um fosso e acendo-a. Sinto um arrepio. A lembrança de Madalena persegue-me, que gilencio, afastá-la e caminho ao redor da mesa. Aperto as mãos de tal forma que me firo com as unhas e, quando caio em mim, estou mordendo os beiços a ponto de tirar sangue. De longe em longe, sento-me, fatigado e escrevo uma linha, digo em voz baixa. Estraguei a minha vida, estragueia estupidamente. Agitação diminui. Estragueia a minha vida, estupidamente. Pense em Madalena com insistência. Se fosse possível recomeçarmos... Pra quê? Pra que enganar-me? Se fosse possível recomeçarmos, aconteceria exatamente o que aconteceu. Não consigo modificar-me. É o que me aflige. A molecava do mestre Caetano arrasta-se por aí lambuzada e faminta. A rosa, com a barriga quebrada de tanto pari, trabalha em casa, trabalha no campo e trabalha na cama. O marido é cada vez mais mulando e os moradores que me restam são camambambes, como eles. Para ser franco, declaro que esses infelizes não me inspiram simpatia. Mas tinha uma situação em que se acha, reconheço ter contribuído pra isso, mas não vou além. Estamos tão separados. A princípio estávamos juntos, mas essa desgraçada profissão nos distanciou. Madalena entrou aqui cheia de bons sentimentos e bons propósitos. Os sentimentos e os propósitos barraram com minha brutalidade e o meu egoísmo. Creio que sempre fui egoísta e brutal. A profissão é que me deu qualidade tão ruins. E a desconfiança terrível que me aponta inimigos em toda parte. A desconfiança é também consequência da profissão. Foi este modo de vida que me inutilizou. Sou um aleijado. Devo ter um coração miúdo. Lacunas no cérebro. Lacunas no cérebro. Nervos. Diferente dos nervos dos outros homens. E um nariz enorme. Uma boca enorme. E dedos... Enormes. Se Madalena me via assim, com certeza me achava extraordinariamente feio. Fecho os olhos. Agito a cabeça para repelir a visão que me exibe essas deformidades monstruosas. A vela está quase a extinguir-se. Julgo que derretei e sonhei com atoleiros e rios cheios de uma figura de lubisomem. Julgo que direi e sonhei com um lubisomem. Lá fora há uma treva dos diabos e um grande silêncio. Entretanto... O lutar... Entra... O lutar... Existe. E o luar entra por uma janela fechada. E o noroeste furioso... Esfolha as... Folhas secas no chão. E espalhe as folhas. É horrível. Se... Se aparecesse alguém... Estão... Todos dormindo. Se ao menos a criança chorasse... Eu nem sequer... Tenho amizade ao meu filho. Que miséria. Que miséria. E eu fico aqui. As escuras. Até... Não sei que hora. Até... Que morto de fadiga. Encoste a cabeça, a mesa. E descanse. Uns minutos. Cê é isso... Contaorda. Langstrš. Comprή diversity. Aplausos.